Vou começar a minha fala me congratulando com um amigo Fabinho e com um amigo Fred, que perderam o seu ente querido há poucos dias atrás. E é porque a gente querendo meus sentimentos da família da professora Jérônia Alves, que foi minha aluna e foi professora da minha filha na Escola Santo Antônio, uma beca muito grande para a educação do nosso município. Uma professora jovem, comprometida com a educação, que se foi nesses dias. Quero começar falando sobre o próprio educativo do nosso município, que eu venho destacando aqui há muito tempo. Não é só a questão de estética, é a questão de saúde pública, que é a questão das varonesas aqui do nosso município. O município começou a tirar uma parte das varonesas lá na hora do lado direito, para o nosso quiosque, para esses dias. E do lado esquerdo, basicamente, já quase não tem mais água. As varonesas estão tomando conta de tudo. E aí não é uma questão de estética. Ela foi colocada aqui várias vezes. É a quantidade de nitrogênio que elas colocam na água e as consequências disso para a saúde pública. Aumento de câncer de mama das mulheres. Posteriormente, aumento de câncer de próstata dos homens. Então, se faz necessário que tenham um cuidado mais específico com essa questão. Que se decrete que a unidade pública do município, que se busque recursos para sanar esse problema, assim como o sanado lá em Paulo Afonso, a população agradece. E hoje é um momento de dificuldade em nosso município, porque a gente consegue entender algumas coisas. A gente compreende, velhado Silvio, velhado Eus, que não é da minha postura, da parte do clínico, que é apontar nas pessoas. Muito menos a parte do clínico da prefeita. Criticar com criticar, quanto pior, melhor. Não é a minha linha, não é o meu posicionamento, porque eu não aprendi a fazer política criticando as pessoas. Aprendi a fazer política tentando ajudar da melhor maneira possível a solucionar os problemas. Mas torna-se compreensível algumas questões. Parece que tu não está entrando em uma grama real no município. E aí eu não sei quanto está entrando mais, se está com algum tempo aí, não recebe o paracete. Mas aí não há condições para você não ter dinheiro para nada. A gente está falando aqui que está entrando pouco dinheiro, que tem que cortar algumas coisas do bem, que se compreende isso. Mas como explicar que não tem dinheiro para pagar os dois postos colados, não tem dinheiro para pagar os caras locais, não tem dinheiro para pagar os caras pibas, não tem dinheiro para pagar o problema aí no hospital, não tem dinheiro para pagar os professores, não tem dinheiro para fazer nada. Quando eu ia entrar, não tem dinheiro? Vamos ser transparente, vamos fazer audiência pública com a população, chama o povo para o empreendedor, ou para um espaço maior, qualquer lugar. Vamos dizer, entraram 7 bilhões, gastavam esses 7 bilhões por isso aqui, hoje entra 5 bilhões e meio, e tem que cortar isso e isso. Então, o que é que não faz onde os parecem com a população, não se explica para o povo compreender o que está acontecendo? Então, vamos colocar dois exemplos clássicos, de onde não falta dinheiro. E aí os nobres e velhadores que estão aqui sabem disso, não falta dinheiro para a administração pública, não falta dinheiro para a administração pública, porque todo mês entra 400 mil reais de contribuição da população. E por que é que a cidade está toda escura? Passa mês, passa mês, você vai dizer a pública, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e por que é que os colocam a lanta se tem dinheiro? Quando não tem dinheiro, tudo bem, vamos explicar, não tem dinheiro, não se faz. E por que a administração pública é precária se tem dinheiro? Vamos colocar um outro exemplo? Vamos colocar o exemplo do dinheiro do Fundeb, que não falta dinheiro. E se eu digo, posso provar que o dinheiro do Fundeb não falta, vem aumentando ano a ano. Então por que é que na área do dinheiro do dinheiro do Fundeb, as coisas não precárias, não funcionam? Vamos colocar aqui uma coisa do governo do Estado, o transporte escolar que está atrasado por quatro meses, que está parado, os motoristas parados tem um vento abaixo, tem que pagar combustível, os portos de combustível, tem que pagar pneu, tem que pagar o motorista, tem que levar o motorista. E aí por que o governo do Estado não dá algo em novo de 70%, 60% mais ou menos, que é o governo do Estado que manda? Aí como é que pode atrasar quatro meses? Se 60% do governo do Estado manda de um mês, foi anos, dezembro, setembro, 60% de outubro, já dá de 120, dá de um mês, e por causa do outro, vem atrás desses quatro meses. Qual é a explicação plausível para isso acontecer? Então é preciso compreender para não estar atacando, para atacar, quem quer atacar no dia em que mundo, quem quer criticar ninguém, quem é que todo mundo sabe do trabalho de cada um, e da necessidade de cada um, o povo precisa compreender para onde a gente está indo o dinheiro do município. O que é que está sendo gasto o dinheiro do município? O povo que entra no município está sendo gasto com o quê? Está sendo gasto com onde? O dinheiro que é da saúde tem que ser gasto com a saúde. O dinheiro que é da educação tem que ser gasto com a educação. É para onde está indo esse recurso. A gente precisa compreender essas questões, tem que ser claro para a população, o povo precisa ter esse falecimento. O bom da... É... Regional, é que aぜ que coloca essas coisas, realmente, que se falam, que ainda estava o índice potencial lá em cima. Mas agora, a próxima das eleições, quantas pessoas foram contratadas dentro de petróleo? Pessoal, ou motoristas de ônibus, quantas pessoas foram contratadas? Agora, isso que revolta a gente, é isso, quando chega perto, quando é em janeiro, bota aquele nosso pessoal pra fora e pronto e a explicação que dá a isso é porque era na época da eleição realmente só então é isso que eu quero colocar não estou colocando aqui dizer que quanto mais, muito pior eu não quero também esse plano não eu quero que a cidade que a gente vende se desenvolva se desenvolva, tem um índice muito bom pra melhor, agora pra piorar depois a gente vai brincar da linha, piorar as coisas aí não vai muito obrigado então, eu dei visitas nas escolas na área rural algumas escolas do município, no centro da cidade algumas escolas na área rural é um local onde não falta dinheiro, que é o dinheiro do FUDEM na área rural, as escolas cheias de morcego os morcegos, impede que há para as escolas apartar do recurso pra combater os morcegos é o recurso do FUDEM as escolas, todas as escolas que andei quase todas elas, três ventiladores quando tem um funcionando, um, dois a maioria é um quebrado ou dois quebrados funcionando ruim um calor insuportável para os alunos o recurso é o recurso do FUDEM é o recurso do FUDEM, é o recurso do FUDEM não falta recurso, então por que quando não falta recurso as ruas não funcionando direito, é? no local que está faltando recurso tem sua explicação, a justificativa, não aceita, não concorda, faz tudo bem mas e onde tem um recurso? por que não está funcionando? qual é a explicação para isso? eu estive em Recife há alguns dias atrás apelido com os amigos, dedicamos a casa de apoio uma das casas de apoio lá do Recife a maior relação da população em relação a forma do meditador das pessoas na casa de apoio é, precisa ter essa questão a questão do DFD é desumano as fotos que vão dar pra gente aqui é a condição do DFD um filho que é grato, colocado um pedaço de madeleito no lugar do filho as pessoas não entram a forma de passeio você vai pra Paulo Alfonso ou pra Ardobeiro ou pra ser atalhado você vai passear você está saudável passeio de qualquer que tem transporte você está na calça de aburro você chegar aqui embaixo do carro está saudável pra você se recuperar a gente está falando de quem faz hemodiálise a gente está falando de uma pessoa que vai pra na mesa fica sentado numa cadeira com uma boi tirando o seu sangue pra ser fibrado durante 3, 4, 5, 6 horas e fica totalmente debilitado é alguém que está ali quase que morro é, é desumano a forma como se trata o paciente aqui em Petrolandia e aí vai dizer não tem recurso qual é a diferença você está pra transportar o paciente no mundo dos velhos querendo os pedaços e você colocar o paciente no mundo dos bons combustível é o mesmo quanto a disposição que já tem visando essa casa se eu pretendo o orçamento positivo aí eu vou dizer pra vocês se não sair nada do orçamento positivo que a gente fez aqui eu vou procurar o Ministério Público Federal eu vou procurar seja lá onde for porque não tem condições porque desse jeito não é impositivo é sugestivo se não sair nada se não sair nada do orçamento positivo vai ter que impor a emenda parlamentar dos vereadores nós sentamos com a população ouvimos a população e pegamos as principais necessidades da população que era uma ambulância na localidade dizendo que não tem que tinha e não tem o TFD e a praça da Cogra 4 então se não dá pra fazer tudo pelo menos alguma coisa tem que ser feita seu presidente tem que procurar o local adequado pra se fazer essa imposição dos vereadores uma coisa que me deixou mais nos últimos dias não vou dizer triste porque eu não tenho que tentar falar o seu amigo dessas questões mas uma coisa que me deixou esse meio que assustado é estar vivendo num momento de tanta dificuldade sem ter quase nada o município sofreu uma fartura das coisas que foi colocada aqui fartura em todo o pifo a gente tem que ter muito tempo guardamento escolar material escolar pagamento de santo aqui professor viremos fazer greve para ter um pequeno aumento de professor pagamento de todos os serviços necessitados no nosso município para atrasar 3, 4 meses aí que a gente já sabe inclusive que nós possamos parar e aí chega nessa casa a repopulação do pódulo de costura que foi apresentador dos vereadores voltarem onde tem serviço no nosso município que foi aumentar quase 5 mil por cento penalizando a população com aumentos só de dança que eu espero que essa casa a gente sempre convoca com audiência pública a gente sempre nós vamos acompanhar as meditações para que isso não aconteça não é possível que essa casa aprove o que está para ser aprovado aí o menor aumento que vai ter nas questões do pódulo de costura do município é de 2 mil por cento não existe o município precisa ter um serviço para oferecer melhorando o serviço e você ainda penalizar a população com aumento desse bordo então eu peço aos próprios parte dessa casa ao líder do governo ao tipo da prefeita que sempre que a prefeita reveja o sentado de uma população para fazer o negócio que a população consiga pagar porque ele que está aqui é impagável é penalizado demais o cidadão vai construir um pequeno quarto na sua casa é penalizado demais alguém para colocar um forro na sua casa ou alguém que caiu em um forro na sua casa para ter que fazer uma reforça é muita penalização de imposto para o município e tudo ofertando o serviço com o Amadá é tudo mais uma boa noite a todos os senhores e as senhoras e até a aposentação que Deus te bebe